E aí Vai derrubar o tiburi? Vai derrubar o tiburi? Ah, aí derrubar com esse aí Vai correr que tem que tirar as vanas do anel Aí é o TS, moço TS velho não come nada enrolado não TS velho não come nada enrolado não Vou dar aquele galão e aquela garrafa Ah, vou ler, é Aham Ficou só a lembrança da árvore